Música E um soldado romano, né Guia? Chegaria a esse constrangimento de carregar a cruz de um que estaria sendo crucificado E para isso, obrigaram alguém a fazer isso Ele não era condenado, mas foi obrigado a levar a cruz de Jesus Quantas vezes temos feito algo para Jesus obrigado, amor? Quantas vezes estamos na igreja e muitas vezes estamos como um espectador Vendo o que vai acontecer, ouvindo o que Jesus fez Ouvindo o que Jesus está fazendo E nós estamos aqui como um espectador E somos as vezes obrigados a fazer alguma coisa Mas Jesus não nos chamou para servir a Ele por obrigação Qualquer coisa que seja feita material ou espiritual Nós precisamos fazer com amor Somos um Simão, muitas vezes, um mero espectador dentro da igreja E hoje, passar um dia com o Senhor Passar um dia na igreja Muitas vezes, chegar no culto Antes de começar o culto, dobrar os joelhos para orar Muitas vezes é um sacrifício Mas isso não pode ser o sentimento daqueles que servem verdadeiramente a Deus Nada que fazemos por obrigação sai direito, meu irmão Nada que você faça por obrigação sai direito Mas quando você coloca amor Quando você coloca o sentimento de gratidão As coisas acontecem Deus não quer ninguém servindo por obrigação Ele quer que nós venhamos Carregar a cruz Que nos pertence E servir a Ele com alegria Salomão diz lá em Provérbios 15, versículo 8 O Senhor detesta os sacrifícios Do que os maus lhe oferecem Porém, se alegra com a oração dos bons O Senhor detesta a maneira de viver dos maus Porém, ama a quem faz o que é direito Nós não precisamos fazer as coisas por obrigação, meu amado Vocês conhecem a história das carpiteiras Ou carpideiras Quando morria alguém Rico Ou alguém que não era muito querido da sociedade Se contratava mulheres para chorar Para lamentar a morte daquela pessoa Você não precisa hoje ser pago para entrar na presença do Senhor Ou para chorar, não Você tem motivo de sobra para chorar Você tem motivo de sobra para agradecer a Ele Ninguém está te pagando aqui para você servir a Ele, não Você serve a Ele porque um dia Ele serviu para que você tivesse vida Por isso nós estamos aqui Não temos que servir por obrigação Nós temos sim que servir porque somos gratos pela misericórdia Pelo amor e pela fidelidade deles Quando há uma obrigação Geralmente a falta de união Quando as coisas são feitas por obrigação Geralmente não tem unidade E a minha pergunta nessa noite para você Como você tem servido a Jesus? Você tem se sentido obrigado a estar na presença dEle? Sabe aqueles momentos que a gente tem que parar e dizer Irmãos, estamos convocando para uma oração Meu Deus do céu Viu embora orando Ai Jesus É preciso ter prazer em estar na presença do Mestre É preciso ter prazer em ser vivo Aleluia É preciso estar com prazer na presença do Senhor É preciso servir com amor Não é dar para receber Ele quer servos que o sirva por amor Pessoas que derrame suas lágrimas Pela sua obra Pelas almas perdidas Pessoas que derrame suas lágrimas por Ele Há um texto muito conhecido Que nós já lemos lá em Lucas capítulo 7 Jesus entra na casa de Simão Aqui um outro Simão O fariseu E senta-se à mesa Porque o fariseu o convidou para jantar E a palavra diz que Vem uma mulher por trás E se dobra aos pés de Jesus Mas pastor, como? Porque hoje Ou naquela época Não tinha as mesas que temos hoje Hoje a gente senta, né? Naquele tempo Se deitava de lado É isso, pastor Nilton? Se eu estou errado, se eu me corrija Se deitava Beio que deitado, né? Se inclinava com o braço esquerdo E com a mão direita Você se alimentava E assim se faziam em volta daquela mesa E era costume De quando o convidado chegava em sua casa Você oferecer a ele uma bacia de água Para que os seus pés fossem lavados Porque não existia sapatos fechados Deserto, aquelas estradas Então para não chegar com os pés sujos Se oferecia para que se lavasse os seus pés E o fariseu não se preocupou com isso Não sei se se alegrou Porque Jesus estava em sua casa E Começou a servir Mas diz a palavra do Senhor Lá, a partir do versículo 40 Do capítulo 7 Que uma mulher vem por trás de Jesus E ela tem uma gratidão tão grande Aquela oportunidade que ela tem De poder se prostrar aos pés do Senhor E ela começa a chorar E as suas lágrimas é tão forte Que ela começa a lavar os pés de Jesus Alguns confundem Essa passagem com a passagem da mulher de Betânia Ou Que é a preparação de Jesus Ou com Maria, irmã de Lázaro Não Essa mulher Ela não tinha nada Mas ela sabia que Jesus estava ali E ela não perdeu a oportunidade Ela observa e vê que não fizeram aquilo que precisava ser feito E ela começa a chorar aos pés de Jesus Como se ela dissesse assim Obrigado Jesus por essa oportunidade Obrigado por estar aqui Mas sabe o que o fariseu fez? Talvez o fariseu no seu pensamento começa a dizer Se ele fosse profeta Se ele bem soubesse quem é essa mulher Ele fazia como eu talvez faria Dava um chega pra lá e sai Você é uma prostituta Sai de perto de mim Só que Jesus conhece nosso coração E Jesus sabendo o pensamento daquele homem Começa a dizer Ei Existia um senhor Ou um credor Um devia um tanto O outro devia menos E ele resolveu perdoar os dois Quem mais foi perdoado? Ah, se o aquele é quem mais? Ele perdoou Sim E Jesus diz Você falou bem Porque A quem mais é feito É demonstrado o maior amor E Jesus começa a mostrar pra aquele homem E diz lá no versículo 44 E voltando-se para a mulher Diz-se Vem esta mulher, Simão Entrei em tua casa E não me deste água para os pés E esta porém Regou os meus pés com as lágrimas E enxugou com seus cabelos Veja a diferença, meu amado Simão, o sirineu Não tinha obrigação Mas foi obrigado a carregar a cruz De Jesus Ela não tinha obrigação De lavar os pés do Senhor Mas lavou Por amor Por gratidão Hoje nós precisamos entender Como estamos agindo Será se nós não estamos deixando de fazer Ou de cumprir algumas coisas Que nós precisamos fazer E muitas vezes batemos no peito Olhando outras coisas que não estão sendo feitas E deixando de fazer coisas simples Que o Senhor espera que nós façamos Jesus Jesus observa Ele nos conhece No versículo Nos versículos 45 ao 47 Ele diz Não me beijou Quando cheguei Ela porém Não para de beijar os meus pés Desde que entrei Você não pôs azeite Perfumado na minha cabeça Porém ela derramou Perfume nos meus pés E eu afirmo a você Então Que o grande amor Que ela mostrou Prova Que os seus muitos pecados Já foram Perdoados Não é o dar Para receber Não é uma questão de troca É uma questão de gratidão É uma questão de fazer Para o Senhor Por gratidão É uma questão de você ver O teu próximo Precisando E você estender a mão Para ele Sem esperar nada em troca Sem esperar um reconhecimento Mas fazer Porque o Senhor Já fez por você Por amor Ela deu O que ela tinha De mais valioso Alguns comentaristas Afirmam que Ela ganhou este perfume Muito caro Em uma herança Ela poderia ter guardado Esse vaso De alabrasto Para um outro momento Para um momento especial Para quem sabe O seu casamento Depois que acertasse A sua vida Mas ela não desperdiçou De dar o melhor Que ela tinha Porque ela sabia Que quem sabe Aquela oportunidade Seria a última Da sua vida O grande problema Hoje Meu e seu É que a gente Acha que amanhã Teremos uma outra oportunidade Que amanhã Poderemos entregar Um culto melhor Que amanhã Poderemos entregar Uma melhor adoração Ao Senhor Que amanhã Poderemos voltar A entregar o dízimo Ei meu irmão Nós não sabemos O dia de amanhã Jesus está presente aqui Ele quer sim Hoje a adoração Hoje ele quer A melhor adoração Melhor louvor Porque amanhã Não pertence a mim Não pertence a você Só ele sabe E é preciso servir Com amor Entregar hoje Para ele O melhor Que nós temos Porque amanhã Nós não sabemos O grande problema É que a gente está Acostumado A gente está É Projetando já Né Porque Está tudo bem Se o culto hoje Não foi muito bom O louvor A palavra A palavra então Vem Vem domingo que vem Quem sabe Vai ser melhor Será se você vai estar Aqui domingo que vem Será se você vai estar No próximo culto A nossa vida A nossa vida está Sua vida Ah pastor Eu entrego Meu dízimo Eu acho lindo Queridos A passagem De Abraão A história De Abraão Um homem que decidiu Um homem que decidiu Obedecer A Deus Um homem Que decidiu Dar ouvido A Deus Que desde o início Desde quando Deus Falou Sai da tua terra Da tua parentela E vai para o lugar Que eu vou te mostrar E lá você será Uma benção Lá será a benção Na sua vida Eu estarei com você O homem que decidiu Acreditar Em Deus Em todos os momentos E para encaixar Dentro do que eu estou Falando aqui Chega o momento Que Deus faz Uma aliança Com Abraão E Abraão Chega para o Senhor E fala assim Senhor O que mais ainda Tu podes me dar Eu já tenho tudo Eu sou o próximo Eu sou abençoado Eu já sou um homem De idade E mais Senhor Talvez tu esteja esquecendo Se é que tu pode esquecer Tu está esquecendo Eu sou rico E se tu me der Mais alguma coisa Para quem que eu vou deixar? Eu não tenho um herdeiro Tu me deu tudo Só não me deu um herdeiro Quem vai ficar Com tudo isso Que tu me deu É o meu servo Só que Deus Amado Sabe E o dia Que Deus decidiu Nos dar o melhor Ele nos dá o melhor Em todos os sentidos O dia que Deus decidiu Cuidar de você O dia que você Aliás Decidiu Dar a tua vida Para Ele Meu irmão Deus decidiu Dar o melhor Para você E diz a palavra Que Se a gente pudesse Imaginar Deus pegando No ombro de Abraão Dizendo assim Abraão Sai para fora Da teda aqui Vem cá meu querido É como se Deus Colocasse a mão A mão no ombro Do amigo E dissesse assim Meu amigo Sai aqui para fora Vem aqui Olha para o céu Olha Olha para as estrelas Conta se tu pode contar Assim será a tua descendência Abraão Oh meu irmão Quando você decide Servir a Deus Quando você decide Dar o melhor Para Ele Quando você decide Confiar Nele Você pode ter certeza Deus cuida Deus cuida de você Deus cuida dos seus Deus cuida de tudo Aquilo que cerca você E Deus promete Um filho Abraão E vocês conhecem Muito bem A história Nasce Isaac Aquele garoto Meio criado Como filho Como neto Aquele garoto Criado Cheio de cuidado Porque era o filho Da promessa De Deus É o filho que veio Quando não se esperava mais É como se Abraão Olhe para tudo Para o cado Para os camelos Para tudo Para as terras Tudo melhor Que Deus deu E fala assim Não Tudo isso era bom Mas agora Deus me deu o melhor O meu filho Só que chega um dia Que Deus prova o amigo Chega um dia Que Deus quer ver Se para aquele Que ele decidiu Dar tudo de melhor Se ele está pronto A entregar o melhor Que ele tem E diz a palavra Que Deus pede Isaac Em sacrifício E Abraão E Abraão não titubeou Porque Abraão Confiava em Deus Não era hábito De Deus isso Mas se Deus Estava pedindo Oh Se Deus deu Meu irmão E tinha prometido Como as estrelas Da descendência Mesmo que Isaac Fosse queimado Em holocausto Das cinzas Deus daria Isaac de volta Para ele Mas o melhor Ele precisava Entregar E eu vejo Aquele velho Na minha forma De pensar Pegando Seu filho A lenha O cutelo E o fogo E aqueles servos E subindo o monte E no momento Isaac Que era um garoto Esperto Chega e fala assim Pai Não vou dizer Que ele diz assim Né pastor Lediato Está ficando velho Não, não falou assim Mas pai Aqui está o fogo O cutelo A lenha Mas o senhor Esqueceu Do sacrifício O senhor Esqueceu Daquilo que nós Vamos oferecer Para Deus Olha pai Eu estou Eu estou novo Eu estou cheio De saúde Eu desço lá Porque eu sei Que tu tens O lugar Que tu reservou As melhores ovelhas Os melhores novilhos Aquilo que é perfeito O melhor Que nós temos Tu reservou Lá para entregar A Deus Em sacrifício Eu vou lá buscar E Deus olha Para aquele menino E Abraão E Abraão Olha para ele E Abraão Quem sabe Lembra de tudo Realmente de bom Que ele tinha Para oferecer ao senhor Mas ele olha Para aquele menino E ele diz Não Chegou a hora De eu entregar Ao senhor O melhor Chegou a hora De eu servir A ele com amor Realmente como eu sirvo E entregar a Deus O melhor que ele quer Se o melhor Que eu tenho É você Meu filho É o melhor Que eu vou entregar Porque ele está pedindo O melhor Você é pai Eu sei que Deus Não vai pedir isso Para a gente hoje Mas eu sou pai Eu sou pai De uma única menina De uma única filha E eu sei o cuidado Que eu tenho com ela O cuidado Que eu tenho com ela Para tratar Para guardar Para proteger Como estava o coração Desse velho homem Mas a confiança dele No Deus Que ele servia Era maior A intenção De entregar A Deus O melhor que ele tinha Era maior Meu irmão Olha Entendo uma coisa Deus não pediu riquezas Abraão Mas Deus pediu O melhor que ele tinha Deus pediu O seu Isaac E a pergunta Que eu tenho Para fazer Para mim E para você Nessa noite Você está pronto Para entregar O teu Isaac Você está pronto Para entregar O teu melhor Esse ano No tempo De servir Que é o tema Que você vai falar A cada final De culto Você está pronto Para servir A Deus Com o teu melhor Ou será Se você vai Negociar Com Deus Ou será Se você vai dizer Não Deus Olha Se ele está Se ele está te pedindo Entrega o melhor Que você tem Estamos muito Preocupados Em acharmos Ou em acharmos Né Que temos que Barganhar com Deus Com os nossos Bens Imaterial Achamos Achamos que Entregando O nosso Dismo Que entregando Uma oferta A gente está Fazendo melhor Meu amado Se nós Fizermos Apenas Aquilo Que somos Mandado Não passamos De servos Inúteis Eu cheguei Para essa pessoa Que me fez Essa resposta Se era tempo De servir Ao pastor E eu falei Se meu amado Se você Não está pronto Para servir A Deus Servir A igreja Servir Ao teu próximo Você não é Digno De ser chamado Servo Nosso pastor Pregou aqui Na terça-feira Quando Jesus Nos chamar No dia Que formos Chamados Para entrarmos No céu Não vai ser chamado Entra Oh pastor Nilton Dos Santos Oh pastor César Brito Oh pastor Ferreira Não Deus vai chamar Entra Servo Bom E fiel Oh meu amado Que você possa Assim Achar Essa razão Para viver Servindo Ao Senhor Jesus Deus quer Que nós Nos prostremos Em sua presença Com amor Com adoração Com louvor Porque Incomparáveis São as promessas Dele Para nós Fique de pé Em nome de Jesus Eu tenho Vindo servir Servir a ele Eu tenho Vindo Servir a ele Por causa De um salário Ou ainda A chama Que um dia Deu no meu coração Para que eu Entregasse a minha vida Por completo Para gastar ela Por completo Na obra do Senhor Essa chama Ainda está acesa Será se eu tenho Amado como realmente Eu preciso Amá-lo Ou será se eu não Tenho passado De uma obrigação Peço que Deus Tenha Tenha cada dia Me dar o prazer De servi-lo Verdadeiramente Que ao abraçar O irmão Eu possa abraçar E dizer Querido Estamos aqui Para te ajudar Para te servir Porque se você Está fazendo Pelo teu irmão Você está fazendo Para Deus Quem esteve aqui Na peça de Natal No dia 25 Viu a encenação Às vezes a gente acha Que estamos gastando Nosso tempo Que não adianta Que sabe você Deus colocou Alguém do teu lado E você está falando Não adianta mais Ajudar essa pessoa Não é isso Quantas vezes Alguns casais Que chegam para a gente E falam Não tem mais jeito Para esse casamento Não adianta ajudar Mas enquanto você Estiver ajudando Meu irmão Você não está fazendo Por eles Você está fazendo Por Deus E um dia Deus irá dizer Um dia você fez Um dia você serviu Momento de continuar Servindo ao Senhor Meu irmão Deus nos chama Para o tempo de servir Que eu possa dar O melhor de minha vida O mais valioso Que eu tiver Para o Senhor Mesmo que seja Minha própria vida Paulo quando diz Que sente meus imitadores Como se sou de Cristo Nós precisamos Se imitar Paulo Porque lá Em Filipenses Capítulo 1 21 Ele diz Para mim O viver é Cristo E o morrer é lucro Se for preciso morrer Pela obra de Deus Que venhamos ter Esse prazer Porque sabemos Porque sabemos que a nossa vida Não é aqui Mas o que nós fizermos aqui Vai refletir na eternidade Porque lá um dia O Senhor nos galadorar Como você tem servido Não deixe as tuas falhas Os teus pecados Te impedirem de chegar Até Jesus Meu irmão Aquela mulher Ela tinha uma série De obstáculos Ela tinha uma série De desculpas Ela tinha o julgamento Das pessoas Que olhavam E sabiam Da sua vida Mas isso Não a impediu De se prostrar Aos pés do Senhor E servir a Ele Com amor Talvez estamos dentro da igreja E dizemos assim Ah, se eu fosse diferente Ah, se eu soubesse fazer isso Ah, se eu soubesse fazer aquilo Eu iria servir ao Senhor Deus quer que você sirva Com o melhor que você tem Entrega a Ele o melhor Que esse ano Seja um ano de bênção Meu irmão Que esse ano você possa fazer Sem que ninguém perceba Ou que você queira Que os outros percebam Mas que você faça E Deus irá ver E Deus irá recompensar você Nós estamos aí Amados Vivendo uma sociedade Ativista Uma sociedade Vivendo um ativismo Uma correria Aonde ninguém liga Para ninguém Quem mora em apartamento Sabe disso As vezes Você está saindo de casa E você percebe Que o teu vizinho Está saindo também Porque ele ouviu O barulho da chave Na sua porta Ele segura um pouco Para você não descer junto No elevador com ele Mas nós somos diferentes Nós servimos a um Deus A um Cristo Que te deixou Exemplo Que você faça A diferença Lá no teu serviço Meu irmão Que você faça A diferença Lá na tua escola Lá no teu condomínio Que as pessoas Possam olhar Para ele e falar Assim Mas eles No começo Pessoal é muito dado Eles Eles São muito prestativo Por que isso Por que você fala Porque eu sigo O exemplo de Jesus Ele deixou O exemplo Para servir Para ser útil Seja servo Sirva meu irmão Porque hoje Nós temos condições Saúde Para estar servindo Amanhã Quem sabe Alguém precisará Nos servir E se Deus Tem te dado saúde Deus tem te dado Graça Faça o melhor Entregue o teu melhor Para ele Seja como esta mulher Chore aos pés De Jesus Dê o melhor Para ele Pois É tempo De servir É tempo De servir Inclina em tua cabeça Primeiro domingo Do ano Eu precisava Falar isso Como você serviu Senhor Em 2013 Chegou aos trancos E barrancos Você deu o melhor Para o Senhor Ou você deu o que sobrou Para ele Vivemos hoje Numa sociedade Amados Tudo que falamos É que pensar Ah Pastor já vai pedir A minha melhor oferta Pastor já Não Não estou falando Disso Querido Não comece A colocar Desculpas Você serviu O Senhor Da melhor Forma possível Você entregou Para ele O teu Isaac O melhor Que ele te deu Mas que em 2014 Seja assim Um ano Que você faça A diferença Que as pessoas Possam olhar Para você E dizer Meu Deus Que eu possa Seguir o exemplo Dele Que você esteja Pronto Tanto na igreja Quanto na sua Casa Na sua vida Secular Que você Possa Fazer o melhor Para os outros Que você Possa Fazer o melhor Para Deus Eu quero orar Para você Nesta noite Mas antes De orar Eu quero Fazer uma Pergunta Tem alguém Nesta noite Que quem sabe É um amigo Da igreja Que você Ainda não Decidiu Não Decidiu Servir A Jesus Realmente Você Que ainda Não decidiu Dar o teu Coração Inteiramente Para ele Tem alguém Nesta noite Que gostaria De aceitar A Jesus E viver Esse tempo Na sua vida E dizer Agora É o meu Tempo De servir A Deus Tem alguém Que quer Aceitar A Jesus Nesta noite Como seu Salvador Tem alguém Lá atrás Vem aqui Querida Vem aqui Quero orar Por você Aleluia Aleluia Uma irmã Acompanha Ela Acompanha Essas Jovens Tem uma Irmã Para Acompanhá-la Aleluia Tem mais Alguém Aleluia Glória Glória A Jesus Isso Célia Me ajuda Fica com ela Aqui Servir Amados A pessoa Está saindo Até você Acompanhar A pessoa É você Servir A casa De Deus Tem mais Alguém Não Agora Você Que está Aí no Banco Coloca a mão Sobre o teu Coração E que juntos Esse ano Possamos Possamos Verdadeiramente Viver Esse tempo E servir Ao Senhor Eu não vou Convidar Ninguém Para vir Aqui na frente Mas o Pastor Nilton Nosso Presidente Vai orar E se Alguma Coisa Você Deixou De fazer Ou Que você Poderia Ter feito Melhor Que 2014 Você Possa Fazer Em nome De Jesus Que você Verdadeiramente Possa Entregar O melhor Para ele Pai eterno Nosso Deus Bendito Acabamos De ouvir A tua Palavra Senhor Neste Momento Nós Chegamos A tua Presença Em nome De Jesus Para te Agradecer Por esses Momentos Aqui Aqui na tua Casa Senhor Ouvindo A tua Palavra Te Louvando E te Adorando Senhor Tu sabes Que conhece Todos Que estão Aqui Conhece O coração De cada Um A intenção De cada Um Meu Deus Na tua Infinita Graça Pelo amor Do nome De Jesus Eu te Peço Senhor Toca Esta Vida Talvez Alguém Que está Indeciso Não decidiu Senhor Te servir Mas fala No profundo Desta alma Que nesse Momento Seja Tocado Por ti Olha Para essa Jovem Senhor Que aqui Teve a Coragem De vir Aqui a Frente Oh Deus Opera Na sua Vida O milagre Da salvação Regenera Senhor Pelo teu Santo Espírito Que ela Possa Nascer De novo Do Espírito E da água Senhor Da tua Palavra Olha Para esta Vida E restaura Senhor Salva E escreve O seu nome No teu Livro Senhor E abençoa Todos Que estiveram Aqui Senhor E que estão Aqui ainda E possa Sair daqui Com a tua Benção Com a tua Graça Com o teu Amor Com o desejo E propósito De te servir Senhor Neste novo Ano Pai Trabalha Profundamente Pelo teu Espírito Em cada Vida Senhor Para que cada Um tenha Um propósito Definido De te servir Com alegria Com prazer Ser um Ser bom E fiel Para naquele dia Receber A recompensa Que tu tens Para todos Aqueles Que te seguem E que te servem Com amor Pai Nós te pedimos Abençoa Cada vida De maneira Especial Para que o teu nome Seja glorificado Em cada vida Em cada coração É o que te pedimos Para a tua glória Para a alegria De todos Pai Em nome De Jesus Amém E amém Senhor A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL